E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, eu tô muito de boa, apesar de que, galera, eu tô com soluço. Eu não sei de onde que veio, mano. Eu sei que assim, rapaziada, vocês que acompanham aqui o canal, vocês tá ligado que aconteceu uma coisa que me deixou muito chateado, que foi a respeito do Uno, né? Eu marquei um encontro com a garota e eu fui com o meu outro carro, eu fui com a Porsche Panameira, só que no meio do caminho eu troquei o carro de volta com o meu amigo, como se esse aqui fosse o meu carro e a Panameira fosse um carro emprestado. Só que a garota que eu fiz esse teste, ela não gostou nada e ela, mano, atacou o Uno com um pedaço de pau. Ela simplesmente pegou um pedaço de pau no meio da rua e começou a bater no vidro do carro. Ela deu várias e várias pancadas. Ela quebrou o vidro do carro inteiro, mano. Vocês conseguiram ver ali direito? Ó, se liga só. Se liga, rapaziada. Olha o regaço, mano. Todo quebrado o vidro por dentro. Fala aí, Jack. Isso não se faz, né, cachorro? Nem isso, nem mijar na roda do carro, né, Jack? É, cachorro. Olha quem tá aqui hoje, rapaziada, conosco. É, ele largou essa vida, mano. Essa vida de gravar vídeo. O Jack já se aposentou, né? O Jack já se aposentou. Eu tô quase. Eu tô quase, viu, rapaziada? Fala aí, Jack. Fala aí, cachorro. Hã? Ai, meu Deus. E a solução, Jack? O que acontece hoje é o seguinte. Eu acabei de receber uma mensagem de um amigo meu falando que viu a Camila, a mina que fez aquilo ali no meu uno, lá na rua do apartamento dela, que é lá no beco, onde era o antigo fluxo das universitárias. E eu vou dar uma passada por lá, porque eu quero ver, mano, se eu encontro ela por lá. E se eu encontrar, eu quero cobrar ela desse vidro. Eu puxei o preço que ficaria pra arrumar mais ou menos. E, mano, ficaria aproximadamente uns 500 reais, sim. Muito caro. Muito caro, mano. E não é justo, por causa de uma loucura dessa, um distúrbio que a menina teve, eu ter que arcar com isso sozinho. Eu acho que ela tem a obrigação, e ela tem o dever de ajudar a pagar o conserto do Parabrisas. Então, como esse amigo meu mandou uma mensagem falando que viu ela por lá, eu vou lá dar uma passadinha. E se eu encontrar ela, eu vou cobrar ela, e eu vou postar esse vídeo aqui no canal. Pra quem critica esse tipo de vídeo, esse tipo de coisa acontece na minha vida diversas vezes no mês. Muitas vezes eu nem gravo. Nos últimos tempos eu nem tenho gravado quase nada. E aí eu fico com a câmera longe de mim. E agora que eu tô gravando, que eu tô mostrando mais, me expondo mais, mano, eu vou acabar mostrando esse tipo de coisa. E minha vida, mano, é cheia de confusão. Olha o tanto de pegadinha, de trollagem que já teve aqui nesse canal. Vocês acham que tem gente que me odeia, mano? Tem de monte, rapaziada. Tem de monte. E por isso, eu vou voltar a gravar esses negócios. Eu vou voltar, porque, mano, minha vida tá mais agitada do que uma vida de GTA RP. E é sério. Se eu comparar a minha vida com a vida de uma pessoa que joga GTA RP, a minha vida tá mais turbulenta. Minha vida é mais proibida do que os anti-RP. Então, tipo, mano, eu preciso filmar isso pra vocês. Então, vou sair daqui de casa, peço a ajudinha de vocês deixando um like aqui nesse vídeo, se você quer que o canal continue desse jeito. e se inscreve aí, ativa o sininho de notificação. Vamos entrar aqui no carro, né? Vamos dar uma passada lá. Você quer ir junto, né? Ô, Jack, me explica uma coisa. Por que tem essa vassoura aqui atrás? Isso é uma vassoura, né, Jack? Jack, me explica essa vassoura. Eu não entendi. Por que essa vassoura, mano? Uma vassoura, rapaziada. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos colocar aqui no cantinho. Bora lá, que o carrega tá aqui no jeito. E o Jackzão também tá no jeito. Né, cachorro? Você vai comigo, Jack. Vamos lá. Rapaziada, tô aqui perto já do antigo fluxo das universitárias. Eu e o Jack. Fala aí, Jack. Tá de boa aí, mano? Você tá de boa, cachorro? Tá? Nessa missão? Fala aí, Jack. Dá a sua palavra. Rapaziada, Jack na missão com nós. Esse dia aqui tá diferente, hein, mano? Ó. O negócio é o seguinte, cachorro. Senta aí. Senta ali, vai. Senta ali. Você tá dirigindo? Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Vou voltar. Senta aí. Vai passar ali, rapaziada. E se for verdade o que esse amigo meu mandou, a gente vai descobrir. Parque universitário. Fluxo universitário. É, mano, tem um pessoal por aqui, mas não sei, mano. Não sei. Será? Será? Ai, ai, ai. Fiqueira de milhões, hein? Oxe. Tem gente aqui dentro do bairro, mano. Mas eu acho que não é ela, não. Não, tem uma menina ali noira, ali. Na frente, hein. É, mano, é ela, velho. Ei, ei. Camila. Oi. Camila. Oi, tudo bem? Oi. Ué, pegou o carro do seu amigo de novo? Eu tava passando por aqui pra ver se eu te encontrava. O amigo meu falou que viu você por aqui. Ó, Jack, cuidado. Cuidado com essa menina aí, Jack. Que linda. Eu preciso que você acerte, meu. O para-brisa do carro lá que você bateu e quebrou. Duno? Isso. Isso aí não tá certo. Não tá certo. Ó, olha aqui. E assim... Ficou 500 reais, meu, pra arrumar aquilo lá. Eu preciso de ajuda pra me pagar isso aí, hein. Cadê o Miguel? Não, o que você quer saber do Miguel? Quero saber do... Mas por que você tá com o carro dele de novo? Porque eu quero saber do para-brisa que você quebrou do carro. Por que você tá com o carro do Miguel de novo? Hã? Por que você tá com o carro do Miguel de novo? Não, que carro do Miguel, o quê? Era pra ver a sua fé. É seu, esse carro? É. Eu quero saber do para-brisa do carro, meu. Ah, se você tem esse carro, você paga o para-brisa. Não, você vai ter que me ajudar a pagar, meu. Você viu o que você fez? Não. Eu já vim aqui atrás de você, não encontrei esse outro dia. Você mexeu? Você tá me saindo? Mandaram uma foto sua falando que você tava aqui. Porque viram que eu tô atrás do dinheiro aí pra arrumar o carro e eu preciso que você pague. Ah, eu até tentei falar com seu amigo pra ele me ajudar. Eu não vou pagar. Mas não foi coisa dele, não foi ação dele, isso aí? Mas é coisa de vocês. Porque que ele vai te ajudar a pagar se você que quebrou. Você quebrou da palhaçada, não participou. Nossa, que bonitinho esse cachorro. Ele ajudou, mas não quer dizer que você não tem que pagar. Que lendinha esse cachorro, é seu. É meu, mas e aí? Você tem dinheiro, tem esse carro, tem esse cachorro, tem aquele celular. E aí você sai quebrando o carro dos outros só por causa disso. Não, você me irritou. Aí você sai quebrando o carro da galera só por conta disso. Tá, então o que a gente vai fazer? Ah, você vai ter que pagar. Eu não vou tirar do meu carro. Você pode parcelar no cartão, na oficina, em algum lugar, não sei. E seu amigo não tem oficina? Não tem oficina, não. Sei de onde você tirou, porque meu amigo tem oficina. Fiquei sabendo que ele tinha, conseguiu o contato dele, se não quis me passar. Então, mas ele não tem oficina. Se você quiser, ele pode te indicar uma oficina. Mas fica R$500. R$500. Vou ver o que eu faço. Ah, você vai ver o que você faz. Claro, ué. Tu faz o negócio todo, tu zoa a parada dos outros, e agora você tá tipo... Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E você ainda acha que eu devo te pagar. Eu tô te mandando mensagem perguntando disso. Tem dia você não me responde, não... Eu tô fazendo muito em falar com você já, tá? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se fosse você, eu nem ficava muito perto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque... Esse carro aqui, aquele lá foi R$500. Esse vai ser mais caro. Ah, você tá ameaçando de quebrar esse? Eu não tô ameaçando nada. Eu quero ir pra minha casa. Pode ir, ué. Você tá me seguindo? Mas eu preciso que você pague, senão eu vou ter que te acionar na justiça. Me acionar na justiça? Sim, te acionar na justiça. Pode ir? Porque o que você fez é a casa de justiça. Você quebrou o carro com um pedaço de pau. Meu, você me tirou da minha casa, trocou de carro parecendo que era um assalto, e você tá achando... Não, assalto é quando os outros falam assim, dá o iPhone, parça. Eu simplesmente troquei de carro. Troca de carro. Tanto que eu te trouxe aqui de volta ainda. Um minuto, um mínimo. Você é do Detran, você vai pedir o documento do carro, do cara agora, não sei com ele? Eu não pedi nada, também não vou passar pix, eu nunca fiz nada. O problema é seu, todo mundo. Você vai ter que comprar um vidro novo, você quebrou o vidro. Coitado, ai, coitado. Quebrou o vidro com pedaço de pau. Quebrei mesmo. Então, deve ter que resolver na justiça, hein? A gente vai ter que resolver na justiça. Tem que resolver na justiça, então beleza. Olha aí, rapaziada, você está vendo, mano? O descaso que a mina faz, mano. O meu amigo estava certo, ela estava aí mesmo. Está de brincadeira, hein, tio? Está de brincadeira, mano. Quebrou o bagulho do carro, mano. Ainda quer, tipo, tratar a gente igual palhaço, mano. Pô, mano. Quebrou o vidro do Munheira. Não tinha nada a ver com a história. Para isso, está ligado? Para isso. Enfim, quer saber? Vamos embora. Vamos embora. E eu vou falar com o meu advogado sobre isso. Ah, Mike, se tem dinheiro, paga o vidro. Ah, mano, sai dessa. Tem dinheiro aí, os outros podem quebrar suas coisas, né? Se não, rapaziada, não é assim que a gente cresce na vida, que a gente se resolve, não, mano. Não é arcando aí com... Com inveja alheia dos outros, não, mano. Para inveja é tchau, tio. Para inveja é tchau. A pessoa fez o negócio na inveja, mano. Tem que arcar com as consequências. Ah, tem dinheiro pago, né? Se não, mano. Você é louco, mano. Eu sei de onde que eu vim, mano. Vou estourar no YouTube com mais de 25 anos, tio. Tem 4, 5 anos aí que nós estamos no hype. Sei muito bem quem que eu era e de onde eu era, ninguém saía dando dinheiro para os outros assim, não, mano. Estou na busca de uma condição boa para a minha família. Para o meu filho, no futuro. Entendeu? E não para... Para ficar aí... Dando dinheiro aí, não. A toa aí, não, mano. Quebra o bagulho dos outros e aí... Eu que arco, mano. Ah, isso aí é vacilo, hein, rapaziada. Não é não? Bom, fazer o seguinte, mano. Vou para casa. Vou para casa, Jack. Não ficou cheirando, Jack. Parecia... Parecia encontro de cachorro. Bom, vou indo nessa. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso. Deixa o like aí, que ajuda a gente bastante também. E vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E foi. 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 E aí